Os melhores anos de nossas vidas, que é o tema desse vídeo, não é o filme americano de 1946. Eu estou falando do sensível documentário dirigido por Andrea Pasquini, mas antes de falar mais sobre essa premiada obra, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho e se gostar do nosso conteúdo, compartilhe e indique para os amigos. Os melhores anos de nossas vidas é um documentário de 2003 dirigido por Andrea Pasquini. Andrea também dirigiu Fiel, documentário de 2009 sobre a queda do Esporte Clube Corinthians Paulistas para a segunda divisão em 2007 e o retorno do Todo-Poderoso à primeira divisão no ano seguinte, sendo que este filme Fiel inaugurou a moda dos documentários sobre times de futebol lançados nos cinemas. Em os melhores anos de nossas vidas, a cineasta nos leva ao encontro das memórias de remanescentes e ex-internos do Hospital Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. São histórias de preconceito, abandono e superação. O testemunho dos moradores remanescentes revela as marcas que ficaram do tempo em que a internação era compulsória. Condenados ao isolamento de uma vida inteira, encontraram no amor e na revolução, na música e nos cinemas, principais armas para enfrentar seus dramas pessoais. Uma obra sensível sobre empatia, memórias, pertencimento. Eu, particularmente, me emociono quando os entrevistados lembram do cinema que havia no local. É o cinema, mais uma vez, cumprindo o seu papel de ser uma janela para o mundo. O título do documentário remete diretamente ao clássico homônimo e esse título não foi dado ao acaso. Veja o filme para saber. Os melhores anos de nossas vidas ficou, em primeiro lugar, na quarta amostra Video Saúde, promovida pela Fundação Oswaldo Cruz e recebeu menção honrosa no oitavo Festival É Tudo Verdade, o maior festival de documentários da América Latina. Música 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 Música